Todo mundo sabe que a parte mais legal de um videogame novo é tirar ele da caixa. Então já que a gente já tá aqui com o novo Nintendo Switch, vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que que tem nessa caixa tão cobiçada. A caixa é muito bonitinha, muito colorida, assim como o videogame em si. Abrindo aqui, de cara a gente já se vê com a parte mais importante do videogame, que é o tablet em si, né? Essa aqui é basicamente a estação do Switch, não tem nenhum segredo, isso aqui é um tablet. Ele tem a tela sensível ao toque, tem um standzinho pra você puxar aqui se você quiser deixar ele apoiado na mesa. Ele tem ventoinhas, entrada pra cartão, Switch pra diminuir, aumentar o volume, botão de liga, desliga. E é basicamente isso. No nosso caso a gente comprou o console com os Joy-Cons coloridos, que são extremamente bonitinhos. Esse aqui é o Joy-Con da direita, em parceria com o Joy-Con da esquerda. Ele pode ser usado individualmente, ele tem botõezinhos aqui em cima. Ou então você pode usar ele como você usaria um Wii Remote, um Nunchuck. Mas a graça do Switch é que você pode usar esses controles também conectados ao tablet. Você simplesmente conecta eles aqui, não tem segredo nenhum. Opa, tem algum segredo pelo visto. E aí ele funciona como se fosse um portátil, um 3DS, um Vita, do maneiro que você conhece. Aí como sempre a gente tem manuais, uns avisos de garantia, aquela coisa chata que ninguém lê. Aqui no meio a gente tem o outro método de usar os Joy-Cons, né? É um Joy-Con Grip esse aparelho aqui. Na verdade ele é só uma carcaça, não tem absolutamente nada de eletrônico aqui dentro. E aí eles servem como se fosse um controle tradicional. Ele fica com essa carinha de cachorrinho triste aqui. Você pode jogar com o videogame apoiado na mesa ou então com a imagem rodando na TV e usando um controle que tem um formato um pouquinho mais tradicional. Agora a gente tem aqui a fonte de alimentação, o cabo HDMI. Obviamente que você pode conectar o seu videogame na TV. Essa aqui é uma parte interessante e importante da experiência, principalmente para os jogadores mais desastrados, que é o strap. Você vai usar o controle individualmente, como ele é muito pequeno, para que você evite derrubá-lo, você prende o strap nele coloca no seu pulso e aí não tem risco de você derrubar ele e causar algum acidente infeliz. Ele também aumenta o tamanho dos botões laterais do Joy-Con, então você tem um pouquinho mais de conforto ali na pegada na hora de jogar. Por fim a gente tem aqui a dock. Você pode apoiar esse brinquedinho aqui, deixar ele conectado via cabo HDMI com a TV e aí você encaixa o Switch aqui e automaticamente a imagem passa a ser transmitida pela TV ao invés de na tela do tablet. E esse é o Nintendo Switch, um portátil que se você quiser funciona também como um console. e aí E aí Uau